Velho relógio, coração do tempo Que vai batendo e arrastando a vida Marcando horas de cruel saudade Que eu passo longe de você, querida Quando partiste ao me ver chorando Disseste breve, voltarei, meu bem Passaram horas no relógio antigo Vieram anos, só você não vem Seu tic-tac no vazio da noite São como vozes me dizendo assim Eu sou aquela que partiu pra sempre Já não convém mais esperar por mim Sinto morrer meu coração cansado Qual o relógio a soluçar de dor Quando parar na solidão do peito Saibas, querida, que eu morri Já não